Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma maquiagem natural para ficar em casa. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Antes de eu começar a compartilhar com vocês, gente, essa maquiagem para ficar em casa natural, basiquinha, bem rapidinha, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, tem um botãozinho vermelho inscrito. E inscrever-se aí embaixo, clica nesse botão e se inscreva no canal e vai fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. E deixa seu gostei também para mim aí embaixo e vamos lá conferir essa maquiagem bem rapidinha para ficar em casa. Gente, a minha pele já está limpa, hidratada, agora eu vou aplicar o Prime, eu vou usar esse Prime da Bioderma, que é um Prime para reduzir poros e para tratamento de poros também, tem resenha desse Prime no canal, inclusive ele já está no restinho e eu vou usá-lo hoje. Deixa eu espremer ele aqui e vai sair tudo. Então, gente, esse Prime eu gosto dele porque ele deixa a pele bem sequinha e os poros bem fechadinhos. Como é uma maquiagem para ficar em casa bem levinha e bem natural, eu sempre gosto de usar esse BB Cream da L'Oreal porque ele é um produto muito maravilhoso, toda mulher devia ter. Porque você pode concentrar o produto e ter uma alta cobertura, você pode espalhar o produto no rosto e ele fica com a cobertura bem levinha. E é isso que eu vou fazer hoje. E é isso que eu vou fazer hoje. Pronto, gente, espalhei bem, bem espalhadinho, sabe? De forma bem despretenciosa, só para dar uma cobertura bem levinha no meu rosto. Aí, para dar uma reforçada nas orelhas, eu vou usar esse corretivo da Maybelline para aplicar nas orelhas, para dar uma corrigida a mais. Agora, gente, enquanto a base dá uma sentadinha e o corretivo na minha pele, eu vou dar uma corrigidinha básica na minha sobrancelha. Música Música Pronto, gente. A gente tem um tapinha aqui na sobrancelha. Agora eu vou aplicar o pó. Eu vou usar esse pó da Renata Mais, né? Como eu já falei em outros vídeos, já compartilhei aqui com vocês, a minha pele é uma pele oliva. E quem tem pele oliva precisa de uma cobertura diferente, né? Precisa de uma misturinha de bases de dois fundos. Fundo amarelado com fundo rosado. Como eu só tenho bases com fundo amarelado, inclusive esse BB Cream da L'Oreal é um fundo amarelado, eu tô vindo sempre corrigir, eu tô sempre corrigindo, tô sempre aplicando o pó rosado, esse pó da Renata Mais, que é o único pó rosado que eu tenho, até eu comprar um. E até eu comprar uma base com fundo rosado também, pra fazer misturinhas. Então, esse pó tá sendo o que eu tô aplicando no meu rosto, pra ter uma cobertura bem legal. Então, gente, pro rosto é isso, né? Agora eu vou aplicar o meu blush da... Esse blush da Natura, que é um blush rosadinho, queimado. Que ele deixa um acabamento bem natural também. Agora, gente, vamos para os olhos, né? Eu vou fazer um olho marronzinho, um marronzinho bem básico. E eu vou usar essa paleta da Ruby Rose. E vou usar esse tom de marrom aqui, pra fazer o meu olho. Eu pego com esse pincel fofão, da Macrylain, e tiro o excesso. E vou aplicando em todo o olho. Esfumando. Com movimentos de vai e vem. Movimentos circulares de vai e vem. Vou pegar esse tomzinho aqui, cintilante, bem clarinho, só pra colocar no centro do meu olho. E fica assim, ó. Acho que fica bem legal. Aí eu pego o pincel de novo e dou só uma esfumadinha nas bordas, pra ficar bem misturadinho. Aí daí esse mesmo marrom que eu apliquei no meu côncavo, eu pego um pincel lápis. Esse pincel é da Vult, é o 0, número 13. Aí eu tiro o excesso e vou marcar aqui essa parte de baixo do meu olho. Com esse... Com essa sombra. Pro olho é isso, gente. O olho é bem basiquinho, bem nevinho, bem facinho de fazer. Agora eu vou aplicar essa máscara de cílios da Avon. Em cima e embaixo. Pro olho e pro rosto é isso, gente. É uma maquiagem bem levinha, bem rapidinha, bem basiquinha. Agora pra boca eu vou aplicar esse protetor labial com cor da Nivea. Que tá sendo o meu xodazinho ultimamente. Ele deixa uma boca bem natural e com uma corzinha bem bonita. E hidrata os lábios, né? O camom ele fica natural. Fica bem naturalzinho e com uma cor bem bonitinha. Pra gente ficar em casa, né? Com maquiagem natural, bem basiquinha, rapidinho pra gente ficar em casa. Então essa é a maquiagem de hoje. Esse é o vídeo de hoje que eu quis compartilhar com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui abaixo o que vocês acharam dessa maquiagem, o que vocês acharam desse vídeo. Como que é a maquiagem de vocês também pra ficar em casa, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.